muito boa noite terça-feira vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um a partir de agora estamos juntos no Jornal da Noite transmitido através do Facebook ponto com barra repórter Narese e também pelo YouTube mulher de cinquenta e três anos é presa por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foi ontem final da tarde no final da tarde desta segunda-feira policiais civis do CIG da Central de Polícia Judiciária apoiados pela equipe de Romo da Guarda Civil Municipal prenderam em flagrante por tráfico de drogas uma mulher de cinquenta e três anos a prisão é consequência de algumas campanas efetuadas perto de um ponto de vendas de drogas situado na Vila Nova quando neste dia em questão os investigadores de polícia observavam quando um homem entrou na casa da mulher saindo rapidamente sendo certo que possivelmente havia adquirido drogas o mesmo foi abordado e encontrado com ele três porções de crack desta forma diante de todas as evidências os policiais civis e os guardas civis municipais rumaram para a residência ali após rápida conversa com a suspeita os policiais fazendo distoria encontraram mais drogas do tipo crack a mulher foi presa em flagrante e levada para a Central de Polícia Judiciária de Pirassunuga onde o delegado Icaro José ratificou a voz de prisão dada pelos homens das forças de segurança sendo ela levada para a Central de Vagas da cadeia pública feminina da cidade de Limeira permanecendo à disposição da justiça mais um belo trabalho da Polícia Civil em apoio também recebendo da Guarda Civil Municipal de Pirassunuga nos últimos dias a Polícia Civil realizando campana campanas e campanas tem aí apreendido grande quantias e boas quantias de drogas né tirando de circulação drogas das mãos aí de pessoas e atenção na próxima quinta-feira dia vinte e três depois de amanhã a farmácia do povo farmácia judicial e farmácia de alto custo localizados no prédio da rua Siqueira Campos mil cento e dezesseis estarão fechadas para atendimento ao público serão realizadas ações para adequação do sistema de controle de distribuição dos medicamentos desde o almoço elifado central das farmácias até a distribuição final ao munícipe tais ações são realizadas com o intuito de monitorar a quantidade de medicações adquiridas e ofertadas aos nossos munícipes gerando o controle de qualidade mais eficiente no dia vinte e quatro todas as farmácias estarão funcionando normalmente normalmente no no atendimento a farmácia do povo medicamentos comuns das sete às onze das treze às dezessete horas farmácia do povo medicamentos controlados das oito às onze das treze às dezesseis horas farmácia judicial das treze às dezesseis horas e farmácia alto custo das onze das oito às onze e das treze às dezesseis horas. As farmácias agora estão unificadas no prédio onde está até então a Secretaria de Saúde do município de Piracunga, no cruzamento das ruas Major Pereira e Siqueira Campos. Brevemente, de acordo já anunciado pelo prefeito, a sede, a secretaria em si, a parte administrativa estará indo para o prédio até onde estava até então a farmácia do povo, na rua Siqueira Campos, com rua Bom Jesus. Será o novo endereço da administração, da administrativa da farmácia, da Secretaria de Saúde do município de Piracunga. Nós temos também uma boa e importante notícia, hein? Saiu o prefeito Dimas Juvan, divulgou nesta manhã de que idosos a partir de oitenta anos de idade poderão tomar a terceira dose, a terceira dose da vacina, já neste sábado, dia vinte e cinco, drive-thru, somente quem estiver em veículo, em carro, drive-thru, sujeito a disponibilidade de estoque no horário entre as oito às dezesseis horas, neste sábado, das oito às dezesseis horas, no Centro de Eventos Dona Belila, Antiga Fepasa. Importante, quem não puder comparecer neste dia, deverá procurar a USF Guaraciaba Vanim, bairro da Raia, a partir do dia vinte e sete, segunda-feira, das oito às dezesseis horas, conforme disponibilidade de frascos abertos. E outra nota importante também, documentos necessários, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a covid, com as duas doses. E, portanto, é importante estes documentos, hein? Depois não vai lá sem documento, não vai tomar, fica ruim. Público-alvo, acima de oitenta anos que receberam a segunda dose da vacina contra a covid até o dia dezenove de março. Quem tomou até o dia dezenove de março a segunda dose pode comparecer no Centro de Eventos Dona Belila para tomar a terceira dose. Olha aí, é a Prefeitura Municipal de Piracidão, que é tendo à frente o prefeito, doutor Dimas Urbã, trabalhando em prol da saúde dos munícipes. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com os números da covid-dezenove. Eu quero falar para você da farmácia Amadorzinho. Nós da farmácia Amadorzinho sentimos muito prazer em atender nossa clientela. Por isso, primamos pelo aviamento correto das receitas médicas para que sua saúde esteja sempre perfeita. Por isso, não esqueça, na farmácia Amadorzinho, sua sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, nós da farmácia Amadorzinho estamos sempre, mas estamos sempre mesmo, apostos para atender você do jeito que você merece. O médico receitou, o endereço certo é a rua Major Pereira 157-3561-3712 farmácia Amadorzinho. E a Bacarim e Fluent Corretoras de Seguros. Bacarim e Fluent Corretoras de Seguros em Pirassunuga, onde você realmente pode, do Iapoque ao Chuí, dos quatro cantos do país, fazer o seu seguro. E muito mais em conta. Você das capitais, dos estados, você morador em qualquer parte do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, pode, sim, fazer pela internet, né, o seu seguro em Pirassunuga com a Bacarim e Fluent Corretoras de Seguros. Você tem várias situações para falar com a Bacarim e Fluent Corretoras de Seguros. Temos o www.bfcorretora.com.br www.bfcorretora.com.br ou bfcorretora.com.br www.bfcorretora.com.br Você, de qualquer parte do país, pode fazer, faça a sua consulta. Depois você vai me dar a resposta que, realmente, vai me falar e, realmente, eu tinha razão quando falo que os preços da Bacarim e Fluent são os melhores aplicados no Brasil. Agora, aqui em Pirassunuga, meu amigo, você já sabe que o preço é bem aplicado mesmo. Por isto, a Bacarim e Fluent atendem você de todo o Brasil com todas as corretoras de seguro. Faça um orçamento e você vai ficar satisfeito para uma renovação ou para o primeiro seguro. Avenida Prudene Moraes, 1620 Centro. Telefone e WhatsApp, 19 3561 2314, 19 3561 2314, Bacarim e Fluent e Corretora de Seguros. E vamos falar para você, agora, também, da Pira Auto Center. É isso mesmo, Pira Auto Center em Pirassunuga. Pira Auto Center é onde você leva o seu veículo para fazer serviços de mecânicas geral. Serviço geral de mecânica. Suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. Super troca de óleo e filtro. Tudo isto com a Pira Auto Center. Pira Auto Center. Serviços de mecânica, corretora, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. São dois telefones. 3562-3659, 3562-3659, 3561-4017, 3561-4017, 3561-4017. E a Pira Auto Center vai buscar o seu carro até a sua casa, até a sua empresa, até a sua loja. Depois leva o carro de volta para você. Se você preferir ir tomar um cafezinho, obviamente, você vai até a Pira Auto Center e eles te levam para você, para o seu interesse, num carro próprio da Pira Auto Center, que faz o serviço de leva e traz. Pira Auto Center em Pirassunoga, 3562-3659, 3561-4017. Pira Auto Center em Pirassunoga. E vamos lá para... Muito bem, vamos lá então para os números do Covid. Começa a preocupar, hein? Depois de um longo período sem mortes, já tivemos uma morte confirmada hoje pela manhã e temos uma morte que está sendo investigada. Está sendo investigada, se caso der positivo, duas mortes em menos de vinte e quatro horas, praticamente. Mas alguma coisa está acontecendo. Mudou-se o sistema de atendimento do Covid, tanto na unidade Sentinela, como dentro da Santa Casa, e isso começa a preocupar. Depois que a SETE saiu, que foi, a Santa Casa rompeu o contrato com a SETE, as coisas começaram a ter uma mudança. Então, vamos aí para os números do Covid em Pirassunoga. Casos suspeitos. Em isolamento... Casos suspeitos total, trinta e oito. Em isolamento domiciliar, trinta e dois. Em internação, cinco. Em internação em UTI, nenhum. Descartados, dezessete mil quinhentos e quatro exames. Óbitos em investigação, um. Óbitos em investigação, um. Casos confirmados desde o início da pandemia, nove mil e oitenta e sete. Recuperados, oito mil oitocentos e seis. Hoje, em isolamento domiciliar, tido positivado, quatorze. Internação em ala Covid, dois. Internação e UTI ala Covid, três. Ontem era quatro. Um foi a óbito. Um homem de quarenta e quatro anos morreu nesta terça-feira, dia vinte e um. Subindo para duzentos e sessenta e dois. O número de óbitos. Nós vamos ter muita cautela, vamos acompanhar isto que está acontecendo, o que que deverá estar acontecendo. Vamos aguardar os próximos dias, como que será a reação dos próximos dias. É cautela, não é mal para ninguém, cautela. não sei o que pode estar acontecendo, mas nós vamos caminhando, vamos caminhando. Vamos aí para as doses de vacina, hein? As doses de vacina, resultados divulgados pela pelo vacinômetro do governo do estado de São Paulo para o município de Pirassunuga da manhã desta terça-feira. noventa e nove mil quinhentas e cinquenta e seis vacinas. Noventa e nove mil quinhentas e cinquenta e seis doses de vacina contra a Covid foram aplicados em Pirassunuga. Desta forma, cinquenta e oito mil oitocentos e quatro doses, primeira dose, cinquenta e oito mil oitocentos e quatro primeira dose aplicada na cidade. Enquanto que aplicadas na segunda dose foram trinta e nove mil e quarenta e duas, dose única, mil setecentas e dez doses únicas. Não esquecendo, sábado, drive-thru para pessoas acima de oitenta anos. E outra novidade divulgada pelo prefeito, quem não tomou a primeira dose acima dos doze anos, qualquer idade, oportunidade única, segunda-feira, segunda-feira, a noite, os locais da vacina serão divulgados, possivelmente, já a partir de quarta ou quinta-feira, os locais da vacina e horários. Para quem não tomou ainda a primeira dose, oportunidade única nesta próxima terça-feira, ok? Não, mento, na próxima segunda-feira, o horário e locais serão ainda divulgados pela 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 imprensa do município e nós estaremos divulgando todos aqui também. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Do Tapeçaria, grande quantidade em materiais para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos em Do Tapeçaria, você encontra também tecidos, espumas, plásticos e capotas marítimas em Do Tapeçaria, localizada na rua treze de maio, dois meia cinco dois, esquina com a rua, coronel Jeremias José de Ameida, região central da cidade de Pirassununga, três cinco meia um cinquenta meia dois, você encontra o melhor preço de toda a região. Falando para você dos loteamentos de Pirassununga, ali vendidos pela Xavier Imóveis. Nós temos o girassol, o amente e também o saído. São lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade, seja hospital, unidades de saúde, pronto, socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você. Somente a Xavier Imóveis tem os melhores lotes em Pirassununga e Porto Ferreira também o condomínio Manacás. Para você ter um acesso a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato com a Xavier Imóveis através dos telefones três cinco meia três zero cinco quarenta e três nove noventa e sete oitenta e cinco cinquenta e seis cinquenta e dois ou indo pessoalmente ao escritório na rua Pereira Bueno nove sete dois esquina com a rua Dom Pedro II a cem metros da estação rodoviária. Xavier Imóveis, uma empresa realmente que leva você a morar nos melhores lugares de Pirassununga, Porto Ferreira e também em mais de sessenta e duas cidades onde existem os loteamentos da Jossan Desenvolvimento Urbano. Falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, presta atenção, é com você agora, meu amigo Leozinho, trazendo, trazendo as novidades da Focinhos Pet Shop. É com você, Leozinho. E aí, galera, aqui é o Leo da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui, estamos com uma grande quantidade de mágicos, isso aí é mágicos da Focinhos Pet Shop com preço muito especial. Lembre-se, precisou de rações? Ligue no disco de rações da Focinhos Pet Shop, Focinhos Pet Shop, 3562-6767, ou um zap e ração no 997070899. A Focinhos Pet Shop, suas entregas é gratuita. Lembre-se disso, gente, Focinhos Pet Shop, a loja da economia. Uhul, fui! ...101 no Jardim Europez. Você tem uma loja completa de móveis e escritórios em geral. Estamos falando da Pira Móveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até 120 quilos, sistema relax com travamento e espuma de alta tensidade, reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas. Pira Móveis, Avenida Paiguai, 101 Jardim Europez, telefone 3561-5108-998-229789. Pira Móveis ponto com ponto BR, a continuidade da entrevista. Roda aí, Vinícius. Muito bem, agora sim, muita gente, aquela mídia de esquerda, estão dizendo, olha, o presidente da República comeu pizza na rua, na calçada, olha, ele comeu dentro do restaurante, mas numa área aberta, uma área fora do restaurante, burrice, gente. Esse pessoal não sabe o que fala, não sabe o que faz. Lá em Nova York, os restaurantes têm áreas para quem não foi vacinado. áreas específicas. E outro detalhe, vamos deixar de mimimi também, né? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não é nenhum bambambã, não gosta de comer peru, comer chuchu e rotar peru. Ele é uma pessoa simples, do povo, tranquilo. Nasceu pobre e vai morrer pobre. Não igual o Lula condenado da Silva, que nasceu pobre e vai morrer milionário. Fora os filhos que vai deixar bem de vida também, né? Mas, mais uma vez, o Brasil, através do presidente Jair Messias Bolsonaro, deu um show na abertura na ONU. Nós vamos mostrar a transmissão de 12 minutos feitas pela ONU. Nós captamos 12 minutos através dos sinais da ONU e estaremos levando agora para você, porque a grande mídia não vai falar tudo que ele expôs lá na ONU nesta terça-feira. Pode rodar, Vinícius. O presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, e convidado a ele para adressar a Assembleia. Bom dia a todos. Senhor presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, senhor secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo, e demais chefes de delegação. Senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos, há dois anos e oito meses, sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em hortorgas. Na área de infraestrutura, leiruamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Como o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% de vinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Correlatas de Intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização e a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu quase 100 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reiteram nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e ao universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo em uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um acesso à em um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial, nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficarem em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de US$ 800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos em 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de US$ 40 bilhões. Somente nos primeiros sete meses deste ano, criamos aproximadamente 1,8 milhão de novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo foi um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. E sem dizer, né, que multidões recepcionaram o Jair Messias Bolsonaro. Teve lá protesto, meia dúzia de gato pingado, como sempre, né? Que todo vermelhinho, bandeirinha vermelhinha, mas só que eles ficavam bem longe, meio escondidinho para não passar vergonha. Agora, grande multidão com bandeiras amarelas, verde e amarela, camisas amarelas do Brasil e gritando o nome de mito, 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 mito. Enquanto que meia dúzia de vermelhinhos estavam lá. Ô, ô, genocida! Ô, ô, genocida! Ah, para, mano, se enquadra. Fechando mais o Jornal da Noite desta terça-feira, tenham todos uma boa noite.